Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Carol Panese, multi-instrumentista. Sejam muito bem-vindos a esse canal, a essa playlist de dicas musicais, onde eu vou compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento musical. Já peço para vocês, quem não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações das próximas dicas, dos próximos vídeos. É muito importante para mim o feedback de vocês. Então, deixa seu like, deixa seu comentário, me diz o que você está achando dessas dicas todas que a gente está deixando aí de vídeo para vocês, tá bom? Lembrando que no descritivo desse vídeo tem um link para você baixar gratuitamente o PDF referente ao exercício da aula de hoje. Vamos começar! No vídeo passado eu mostrei para vocês as tétrades menores com sétimas menores. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as tétrades maiores com sétimas menores. Essas tétrades, elas são muito importantes. A gente já conversou nos outros vídeos da importância da nossa enxerga do nosso instrumento de forma mais harmônica. E todos esses estudos de arpejos e escalas, eles são direcionados a isso. A gente mapear o nosso instrumento, tanto tecnicamente, mas com essa visão já da harmonia, tá? Então, essa tétrade tem uma importância incrível porque ela direciona uma harmonia, no caso do dominante, né? Então, um acorde maior com sétima menor, o nosso famoso dominante. Então, a gente vai usar ele em Sol maior, por exemplo. Sol, Si, Ré, Fá natural. Bom, então vamos lá nessas tétrades. Sol. Dó. E aí vai fazendo as conexões, gente. Dó, o Si bemol é a sétima do Dó. Já vai pensando que você vai... O próximo tom é o Fá e o Fá tem como sétima o Mi bemol, sabe? Vamos para o Fá. Fá bemol. Si bemol. Mi bemol. Lá bemol. Ré bemol. Ré bemol. Ré bemol. Fácil genido. Si. Mi bemol. Lá bemol. Lá bemol. Ré bemol. Ré bemol. Ré bemol. E aí? Ré bemol. Voltamos para o Sol. Bom, então como eu falei, ele pode ser visto como o dominante, né? Quando a gente está pensando tonalmente, na harmonia funcional. Ou a gente pode pensar ele nos modos gregos, como o mixolídio, um modo tão importante na música nordestina, muito utilizado no forró. Agora eu vou deixar um exercício para vocês, para a gente fazer sem parar, para ficar um pouco mais musical, tá? A gente vai fazer assim, o arpejo, sem a sétima primeiro, a gente vai fazer Sol, Si, Ré, Sol, e aí volta com a sétima, então. Sol, Si, Ré, Sol, Fá, Ré, Si, Sol, Dó, e aí já vai seguindo, Dó, Mi, Sol, Dó, Si, Sol, Mi, Dó, Fá, e aí a gente vai seguindo, tá? Para fazer a nossa mandalinha nos 12 tons. E fica mais interessante. Cada um cria também o seu exercício e vai fazendo de, começando da terça, começando da sétima, vai intercalando tudo isso. É muito importante para que vocês comecem a fazer conexões diferentes, tá? E cada um vai fazendo a sua conexão também, o seu jeito. Bom, vou deixar esse exercício aqui, então. E aqui nós vamos fazer uma'emola. Nó, A, Si, amol, Ré, Mó, 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 Ré. Mi, Lá, Fé, Sol. Gente, espero de verdade que esse conteúdo seja útil para você de alguma forma. Se você gostou, compartilha com os seus amigos que estão estudando também e que você acha que esse vídeo pode ajudar de alguma forma. É isso, até o próximo vídeo. Muito obrigada!